E aí galera, beleza? Eu sou o Marcos, você vê que ainda mais um vídeo do canal Megabyte. Então vocês podem ver o teu aterror. Mas bom, vocês devem ter percebido aí que ontem nem teve vídeo. Mas simplesmente porque eu tô com muita dificuldade em algumas coisas. Tanto que eu tava gravando sempre que eu tive entre ontem. E o público acabou desligando, perdi a gravação. Mas bem, hoje tô aqui só pra dizer que se o vídeo demorar pra fazer. Provavelmente porque eu tô ou editando eles, com uma dificuldadezinha. Ou tô aqui trabalhando, porque isso aqui é um projeto meu. Um negócio que pode acabar virando até essa série talvez. Mas tipo, não aguantei o suficiente pra gravar essa série aqui. Não sei se vocês quiserem. Deixem o meu Discord aí, eu vou deixar na descrição. Tipo, não, isso vai ser bem diferente. Então tem esse Discord que eu tô conseguindo. Só que eles são humanos. Tô com um mod que vai aterrorizar um pouco. Um mod de gravidade também. No outro vídeo, né? Que eu vou deixar. Claro, eu vou deixar 100% igual a gente esse daqui. Porque normalmente tanto faz cor, né? Não raios, né? Tipo, que são esses dados de alguns personagens. A gente tem um, um campeonato aqui lá do vinguinho. E tem toda a estrutura aqui do Vintel mais realiza, talvez vou botar até o Shade aqui se der certo, mas é só pegar uma vídeo mesmo. Bom, se vocês quiserem participar aqui e gravar um vídeo, só comentar aí que eu vou chamar alguém, mas tipo, não assinei o vídeo do canal, não se preocupe. Bom, era só isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou e quiser participar deixa o like por aí, a gente falou e fui!